Eu venho falar de um tema que tem muito a ver também com a sua história. Eu venho falar da minha inconformidade com a decisão anunciada pelo presidente, que eu espero que ele volte atrás, porque a LDO, quando ela fixou o valor do salário mínimo, ela foi, inclusive, já promulgada pelo próprio presidente da República. O salário mínimo, em 2018, passaria dos atuais R$ 937,00, que é, de fato, muito pouco, para R$ 979,00, ou seja, um aumento de 4,5%, R$ 42,00. O Brasil inteiro foi surpreendido com o anúncio do governo Temer de que o valor do salário mínimo teria uma nova previsão e uma redução de R$ 10,00. R$ 10,00. Tirar dos pobres R$ 10,00 é não ter o mínimo de visão do que significa a vida de quem ganha o salário mínimo. Ele seguia reduzido para R$ 969,00, quando o anúncio oficial já estava garantido R$ 979,00. Indignado não estou só eu, mas tenho certeza a todo o povo brasileiro, alguns não querem acreditar que isso seja verdade. Eu tomei medidas, como estou fazendo quando apresentei o Estatuto do Mundo do Trabalho, já que o que existe hoje é uma consolidação pela reforma feita de interesses somente do empregador. Estou apresentando, Sra. Presidenta, uma emenda ao PLN de 2017, que altera a meta fiscal da lei sancionada por Michel Temer, propondo que o valor do salário mínimo passe dos atuais R$ 979,00, que ele passe com um aumento de 6,72%, porque se ele pode reduzir para menos daquilo que estava já em tese resolvido, eu coloco, ele tira R$ 10,00 e eu coloco R$ 20,00. E, com isso, o salário mínimo ficaria, uma vez aprovada a minha emenda, em R$ 1.000,00, porque eu reponho os R$ 10,00 que ele tirou e reponho e coloco mais R$ 20,00. Teríamos um aumento de 6,72%, ou seja, um ano para ter um reajuste de R$ 63,00. Resumo. Temer propõe reduzi-lo para R$ 969,00. Nós propomos com mais R$ 20,00, que é muito pouco chegar a R$ 1.000,00. A diferença de R$ 979,00 que estão já na LDO para os R$ 1.000,00 que estamos propondo é de R$ 21,00. E o que dá para comprar com R$ 21,00? Vejam os senhores. E ele quer tirar metade. Um litro de leite e uma dúzia e meia de pão francês. Ele quer que compre, quando ele tira os R$ 10,00, ele quer que compre meio saquinho de leite e uma dúzia de pãozinho. O governo Temer desconhece totalmente o que representa para o trabalhador brasileiro e paga 85% dos aposentados e pensionistas o salário mínimo. O Brasil é um país extremamente desigual. E o salário mínimo é um instrumento eficaz na redução das desigualdades. Pois um aumento do mínimo exerce influência, e todos sabem disso, direta e indireta, sobre a economia. O salário mínimo é uma forma de redistribuir renda, beneficiando, claro, os pobres. Mesmo se considerarmos o elevado índice de informalidade existe, existente em nosso país, nós sabemos que o salário mínimo exerce o chamado efeito farol. Ou seja, o salário mínimo funciona como um referencial para os valores pagos ao trabalhador, mesmo que esse não tenha carteira de trabalho assinada. Na realidade, o salário mínimo aumentar a renda das camadas mais pobres da sociedade leva ao aumento também da produção e do consumo, criando um círculo virtuoso positivo. Lembro ao plenário que, no ano de 2005, foi criada a Comissão Especial Mista do Salário Mínimo. Eu fui indicado relator. Viajei por todo o país, de norte a sul. Estudamos, debatemos e propomos um mecanismo permanente de reajuste do salário mínimo e discutimos também os benefícios dos aposentados e pensionistas. Me lembro que o meu relatório, na época, garantia ao salário mínimo a inflação e o dobro do PIB, estendendo o mesmo reajuste aos aposentados. Mas, depois de uma ampla negociação, foi garantido, pelo menos, a inflação e o PIB. Sr. Presidente, Sra. Presidenta, os reajustes do mínimo refletem-se positivamente nos benefícios da Previdência Social. Porque só esse dado já é marcante. 85% dos aposentados e pensionistas dependem do salário mínimo. Pela primeira vez, foi proposto, mediante esse relatório que apresentei, um mecanismo de reajuste anual e permanente para o salário mínimo. Depois de um acordo feito com o presidente, na época, o presidente Luiz Inácio Lula Silva, o salário mínimo passou a ter o reajuste pela inflação mais o PIB. E, assim, tiramos o salário mínimo, que, na época, era 60 dólares, que fizemos até greve de fome na Câmara dos Deputados ainda e depois aqui no Senado, e o salário mínimo chega, então, a 300 dólares. Em 2011, foi sancionada a Lei nº 12.382, com base no relatório desta comissão, que aqui eu descrevi, que instituiu a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, beneficiando cerca de 60 milhões de brasileiros. A valorização do salário mínimo, Sra. Presidenta Regina Souza, proporciona, com certeza, melhores condições de vida para a nossa gente, reduz as desigualdades sociais e a enorme concentração de renda do País. Faço esse pronunciamento, Presidenta, e, ao mesmo tempo, leio aqui a emenda que apresento para resolver essa questão, dizendo que inclua-se no texto do PLN 17 de 2007, o valor do salário mínimo para o ano de 2018 deve ser fixado em R$ 1.000. É uma diferença de R$ 20,00 em relação ao que está contemplado já na LDO e que o Temer queria diminuir esse valor. A revisão, Sra. Presidenta, das projeções econômicas para 2018, estou lendo aqui a emenda, levou o Governo a anunciar, coisa que nunca foi feita na história do País, a redução do salário mínimo para o próximo ano. O valor de R$ 979,00, que consta na Lei de Diretriz Orçamentária passará a ser R$ 969,00, ou seja, uma redução de R$ 10,00. O valor do salário mínimo é calculado com base na avaliação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor de NPC e do Produto Interno Bruto PIB de dois anos anteriores. Para esse ano, a avaliação do Universo estimada em abril para o Banco Central era de 4,48%. Como o PIB de 2016, levado em consideração para o cálculo do mínimo de 2018, sofreu retração em 2015, não haveria então um aumento real lá acima da inflação. E por isso que a LDO tinha fixado em R$ 979,00. Mas como o Presidente se alvorou no direito de retirar R$ 10,00, eu, numa linha de justiça, e atender os que mais precisam, em vez de retirar R$ 10,00, eu coloquei R$ 21,00. Repito, o Brasil é um país desigual. O salário mínimo pode ser um instrumento fundamental para combater as desigualdades, pois um aumento no mínimo exerce influência, Sra. Presidenta, principalmente na vida daqueles que mais precisam. O salário mínimo é uma forma de redistribuir renda, mesmo se considerarmos o elevado índice de informalidade existente em nosso país. Isso, repito, se chama ao efeito farol, ou seja, o salário mínimo funciona como um referencial para os valores pagos aos trabalhadores, mesmo que esse não tenha ainda a sua carteira de trabalho assinada, ou seja, não esteja no trabalho formal. O salário mínimo aumenta a renda das camadas mais pobres da sociedade. Com certeza, vira, além de contribuir para o mercado interno, em muitos países como Estados Unidos, a força do mercado interno vai acima de 20%, aqui no Brasil fica, nos vergonhosos, 4%. A valorização do salário do trabalhador, do aposentado e do pensionista, como sempre defendi, independente dos governos, com certeza traz melhora de condição de vida para toda a nossa gente. Reduz as diferenças e a enorme concentração de renda vigente no país. O que estou propondo aqui, na verdade, é R$ 21,00 a mais, que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Repito, e aí eu termino, senhora Presidenta, para se ter uma ideia, esse valor vai garantir que um pai de família tenha um litro de leite a mais e uma dúzia e meia de pãozinhos para colocar sobre a mesa. Pelos motivos expostos, rogo aos nobres pagues que acatem a presente emenda. É isso, senhora Presidenta, agradeço a Vossa Excelência pela tolerância que teve com todos que usaram a tribuna, como eu também tive no dia de hoje, quando estive aí. Obrigado, Presidenta.